Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, valorização de imóvel após rescisão contratual por atraso da obra não gera direito à indenização. Os ministros do colegiado não reconheceram o direito à indenização pela valorização de imóvel comprado na planta, pleiteada por um comprador que pediu rescisão judicial do contrato de promessa de compra e venda antes da entrega do bem, devido a atraso na conclusão da obra. Por unanimidade, foi entendido que a eventual valorização do imóvel não se enquadra como perdas e danos, bem como não significa a frustração de um ganho que ele pudesse legitimamente esperar. Após a incorporadora apresentar novo cronograma de conclusão da obra, com atraso de cerca de 14 meses em relação ao prazo inicial, o consumidor ajuizou a ação pleiteando a rescisão do contrato de compra de dois apartamentos e a indenização de perdas e danos e de lucros cessantes. O juiz de primeiro grau determinou a resolução do contrato e a restituição dos valores pagos pelo comprador. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença e ordenou também o pagamento de lucros cessantes, com base no preço de mercado do aluguel das unidades prometidas por todo o período do atraso até a data da rescisão do contrato. O relator do Recurso Especial, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que, conforme o Código Civil, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes causados por efeito direto e imediato da inexecução do contrato, ainda que esta resulte de dolo do devedor. De acordo com o ministro, não há relação de causalidade entre o prejuízo alegado pelo adquirente e o comportamento da incorporadora. Vilas Boas Cueva lembrou também que, no caso de adiamento na entrega, além da rescisão contratual, a legislação faculta ao comprador esperar pela conclusão da obra, de modo a incorporar ao seu patrimônio uma eventual valorização do imóvel adquirido na planta, com direito à indenização de 1% do valor efetivamente pago à incorporadora para cada mês de atraso. Para o ministro, no entanto, ao optar por desfazer o negócio, o comprador preferiu receber a integralidade dos valores pagos devidamente atualizados a aguardar uma eventual e incerta valorização futura dos apartamentos prontos.